Ah, Eduardo, parece que já estamos aqui a qualquer momento à espera do líder do PS, António José Segura, que se vai encontrar com o Jesus, pelo menos foi o que me disseram, e é a primeira vez que um líder político se vai encontrar com o próprio do Cristo. E parece que... Já estou a ver a armação dos alcançadores, António José Segura, que vai entrar aqui. Boa noite, senhoras e senhores jornalistas. Estou aqui para me encontrar com o doutor Jesus, e no final, terei todo o gosto em responder às vossas perguntas. Vai encontrar-se com o próprio do Cristo. Foi o que disse o chefe do meu gabinete. Muito bem, e a qualquer momento, então, vamos esperar que Jesus Cristo chegue. Onde é a pressa? Onde é a pressa? Não sei. Eu isso não sei. Passo. E parece que a qualquer momento já está aqui e Jesus Cristo é o Diogo Morgado. Boa noite, senhor. Boa noite, Diogo. Jesus Morgado. Vamos dar-nos para achar que ainda tem uma presença maldade. Está, vamos sentindo. Vamos, 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 vamos entrar. Ei, cuidado. Oi, cuidado. Venha, venha. Ei, cuidado. Cuidado com o... Ei, cuidado. Não, se calhar vai ter... Se calhar, isso, ok. Venham aqui, por favor. Tirar uma foto. Isso. Tirar uma foto. Isso, isso. Muito bem, isso. Muito, muito bem, ok. Isso, ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Diogo Morgado, com que expectativa venho para esta reunião? Bem, eu ouvi saber como é que eu posso ajudar. Ouvi dizer que Portugal só sai do buraco com ajuda divina, então... E admite chorar, a chorar no final da reunião? Um bocadinho, um bocadinho. Se me conseguir emocionar com a cena da crucificação de Portugal, na cruz da dívida, sim, com certeza. Ah, António José Segura, o que é que espera deste encontro? Uma troca franca de opiniões, tal como o Jesus Verídico apareceu a Dom Afonso Henriques na Batalha do Orico, e sendo o Diogo Morgado tão convincente a fazer de Jesus, a minha ideia seria ele estar presente na próxima avaliação da troca. Ah, Diogo, vai comer cachorros quentes com o líder do PS, como fez com a Oprah? Ah, sinceramente não parece, porque o Tom Zé parece-me ser um homem mais do tipo copo de leite morninho com oi e bolo de arroz. Exatamente. Uma última questão, Diogo, por favor, podes tirar um bocadinho para as câmeras? Pode falar. Com certeza. Não está... Só um bocadinho. Ah, tem lá coisas de facto, isto com a gordinha foi tão fácil... Mais um último esforço. Não está a sair. Não, não está. Bom, então... Então, José. Nunca mais aprendendo isto, nunca mais. Calvo, ósse. Sim, sim. Bom, da reunião com o António Jesus é tudo, a missão segue para a Madeira, não é? Ah, não, para o Eduardo Madeira. Eduardo, a missão é tua. Que bem! Que bem!